Nessa nossa décima segunda aula, e dentro dessa aula que a gente vai tratar hoje, nós vamos ter como assunto os pronomes demonstrativos, certo? E dentro dessa ideia dos pronomes demonstrativos, a gente vai ver como eles funcionam no português, como já é o nosso costume, e então a gente vai ver como eles funcionam no grego. E a gente vai ver também umas observações sobre os paradigmas desses pronomes demonstrativos, e também nós vamos mostrar como esses pronomes podem funcionar, tanto como um pronome de fato e também como um adjetivo. E isso tudo a gente vai ver na aula de hoje. Então, caneta, papel na mão, o seu material, o seu livro, se você tiver, e siga comigo, porque, como de costume, essa aula vai continuar sendo bem prática. Além disso, a gente vai falar também sobre o vocativo, é um outro caso no grego, um caso que nós não tratamos ainda, mas a gente vai ver que ele é bem simples, não é tão complicado assim. E, por último, a gente vai tratar também sobre o vocabulário, e um pequeno exercício para a gente poder também trabalhar essas questões do grego. Ok? Então, siga comigo essa aula. Espero que Deus nos abençoe e nos dê graça para essa aula número 12. Em português, a gente tem os pronomes demonstrativos, e é sobre eles que nós vamos falar hoje, certo? Então, basicamente, no português, nós temos pronomes demonstrativos que apresentam flexão de gênero e de número. Lembra que eu falei de flexão já, e flexão quer dizer mudança. Então, nós temos alguns demonstrativos, como este, que flexiona para esta, ou estes e estas, esse e essa, esses e essas. Então, se eles mudam, quer dizer que eles têm flexão, e aqui flexão de gênero, e aqui flexão de número e de gênero. Assim como aquele, aqueles, aquela e aquelas também. Bom, mas nós também temos demonstrativos invariáveis, que é o isto, isso e aquilo. Esses invariáveis, o mais perto que a gente tem no português do que a gente chama do nosso neutro no grego. Nós temos no português masculino e feminino, no grego nós temos os gêneros masculino, feminino e neutro. Mas, quando a gente trata no grego de neutro, a gente pode lembrar aqui no português do isto, isso e aquilo, que são coisas, são demonstrativos que se referem a coisas, e eles são invariáveis, certo? Então, isso é o mais perto do que a gente tem dentro do português para relacionar ao neutro. De modo que a gente vai ver que, algumas vezes, quando eu quero só me referir a coisa em grego, eu uso um demonstrativo relacionado, semelhante ao isto que nós temos em português. Além disso, a gente tem que falar das funções, as funções dos demonstrativos. Ele pode funcionar como adjetivo em português, ou seja, aquele carro é meu. Quando nós temos aqui aquele, ele está modificando esse substantivo, então, ele está modificando o substantivo carro, e carro é substantivo, então, o que modifica? O substantivo, a gente já viu, é adjetivo. Então, nesse caso, o demonstrativo está funcionando como um adjetivo. Mas, também, o demonstrativo funciona como um pronome, e relacionado, também, a uma ideia de substantivo. Por exemplo, nós temos Aquele é meu carro. Essa palavra Aquele não está modificando nenhuma palavra, porque ele não é adjetivo. Nós temos Aquele é meu carro. Então, esse Aquele está substituindo, na verdade, um outro nome. Por isso, ele tem uma função de pronome. Mas, aqui, se você perceber também, Aquele tem uma função de substantivo. Ele é o sujeito da frase. Aquele é... Aqui o verbo, aqui o sujeito. O que é o meu carro? Aquele. Então, o sujeito é aquele de quem é falado. Por esse motivo, neste caso aqui, nós temos um sujeito, e, portanto, ele é um substantivo. Ou seja, aqui a gente está falando das funções que os demonstrativos podem ter dentro de uma frase, adjetivo e pronome com uma ideia de substantivo. Assim funciona no português. Já com relação ao grego, a gente também tem os demonstrativos. E neles aqui, a gente pode ver, por exemplo, Rutos. Rutos significa este. E Ekeinos, que significa aquele. Perceba aqui também a aspiração de Rutos. É uma aspiração áspera, por isso é Rutos e não Uthos. E também Ekeinos, aquele. Quando um demonstrativo funciona como pronome, o seu caso é determinado pela sua função na frase. O seu número e gênero são determinados pelo seu antecedente. Então, por exemplo, nós temos aqui RAUTE. RAUTE é o demonstrativo no caso nominativo e no gênero feminino. Mas ele está aqui se referindo a ENTOLÊ. ENTOLÊ é um substantivo feminino, mas ele significa mandamento. Certo? Mandamento. Então, se ele significa mandamento e RAUTE está se referindo a ele, a tradução de RAUTE vai ter que ser no masculino. Então, nós vamos traduzir por ESTE. Então, como eu falo aqui, um demonstrativo funciona como pronome, neste caso sim. O seu caso é determinado pela sua função na frase. A função desse demonstrativo na frase, a gente vai ver agora, porque ele diz assim, ESTE é, ESTEIN é, RE MEGALÊ, O GRANDE, MEGALÊ, GRANDE, CAI, I, PROTO, DESCULPE, PROTE, ENTOLÊ, PROTE é primeiro. Então, ESTE é o grande I. Primeiro mandamento. ESTE não está modificando nenhuma outra palavra que ele, na verdade, está substituindo uma palavra. Então, ele está funcionando aqui como substantivo e, neste caso, a sua função na frase é de sujeito. Então, se a sua função na frase é de sujeito, o caso relacionado ao sujeito no grego é o nominativo. Então, nós vamos lembrar aqui que ele está no nominativo. Então, se referindo a isso, a gente também pode lembrar de uma outra função dos demonstrativos, que é quando ele funciona como adjetivo. Então, lembra que aqui ele funciona como pronome e aqui ele funciona como adjetivo. Vamos perceber aqui. O seu caso, o seu caso, o número e o gênero, são determinados pelo substantivo ao qual ele modifica, assim como todo o adjetivo. Então, a gente viu que todo o adjetivo, ele vai ter o caso, o número e o gênero daquele a quem ele se refere. E isso também vai funcionar com o demonstrativo. Aqui nós temos, né? Roti, dinatoas, estin, ten, paratheken, mu, philaxai, eis, ekenen, ten, remeran. Então, se a gente fosse traduzir aqui, nós literalmente teríamos, né? Roti, porque dinatoas seria poderoso, estin é, ten, para theken, mu, seria o tesouro meu. Philaxai, philaxai seria guardar. Então, porque ele é poderoso, philaxai, nós poderíamos acrescentar aqui um para, para fazer sentido, então, para guardar o tesouro meu, o meu tesouro. E aqui é o que nos importa aqui. Reis, eis, desculpe, seria até. Eikenen, ten, remeran. Perceba aqui que remeran é um substantivo e ele significa dia. Ten é um artigo, o artigo feminino, mas no caso, como é traduzido para dia, é o dia em português, então, seria ten, remeran, por isso, esse poderia ser traduzido como o. Mas, aqui também, nós temos o demonstrativo, eikenen, que é aquele. Então, o que é que eu quero chamar a atenção aqui? Eikenen, ele está modificando uma palavra, ele está funcionando como um adjetivo. A palavra que ele está modificando é a palavra remeran, a palavra dia. Não é qualquer dia, é aquele dia. Então, eu estou modificando essa palavra aqui, remeran, por esse motivo, ele funciona como um adjetivo. Como todo adjetivo, ele vai ter o mesmo número, singular, o mesmo gênero, feminino, e o mesmo caso, neste caso aqui, acusativo, da palavra a qual ele se refere. Então, a gente vai ter outros exemplos ainda nessa aula sobre essa questão, mas isso é só para a gente lembrar que ele pode trabalhar como pronome e também como adjetivo. O seu caso, quando o pronome vai ser determinado pela sua função, no caso aqui, ele é um sujeito, então ele vai estar no nome nativo, e quando ele é adjetivo, é mais fácil, porque ele só vai seguir aquilo a qual ele se refere, aquilo que ele está modificando, neste caso aqui, remeran, feminino, acusativo, e singular, feminino, acusativo, e singular. Então, nós temos aqui as formas, no caso de rutos, que vai significar este, e então, nós temos aqui, rutos, tuto, genitivo singular, tuto, e tuton. Aqui o feminino, neutro, tuto, 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 tauta, tuton, tutois, e tauta. Nós temos aqui, algumas coisas para lembrar, e você já deve estar percebendo por aí, que, aqui nós temos o rutos, e então, os próximos, começam com o tal. Do mesmo modo, como acontece aqui, com o rutoi. e aqui também, ralte, e aqui também, ralte. Mas, você está vendo que você acrescenta aqui, esses, tautos aqui, mas o primeiro, continua rutos, e ralte, e aqui rultoi, e ralte, mas o restante, com o tal aqui, semelhante, só que, quando você chega, no nosso tuto, no neutro, ele vai ser, todo com o, tal, como você vê aqui, ok? Bom, outra coisa que eu preciso lembrar, desse nosso paradigma aqui, vou colocar de outra cor, são essas nossas aspirações aqui, percebam que são aspirações ásperas, ok? Aspirações ásperas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos outras formas que são semelhantes, e se você confundir, tanto aqui no singular, como no plural também, isso pode causar confusão com outras palavras. Então, lembre-se que o demonstrativo, ele tem essa função, aliás, essa nossa aspiração áspera, para os nominativos, Hultos, Haltê, Hultoi e Haltai, para você não confundir com Alte, ou Altes, depois você pode confundir com isso, ou Altai, ou Altoi, por que? Porque isso é o nosso pronome pessoal, Autós, você pode confundir com ele, certo? Aqui, Autós, e por isso você precisa ter cuidado com isso, mas, tendo cuidado com essa aspiração aqui, fica mais tranquilo. Outra questão que eu preciso lembrar a você, você está vendo que as formas, as terminações, elas seguem a segunda, primeira e segunda declinações, do masculino, feminino e neutro. Então, o que você precisa memorizar aqui, são só essas primeiras formas, Hultos, Haltê e Tuto, e o restante você aplica as terminações, ou seja, o ômicron y, o ômega com o iota subscrito, e o ômicron com o ni, você já sabe, isso é genitivo, dativo e acusativo. E também o ômicron sigma, você lembra, é nominativo singular. Então, o restante vai seguir também, você percebe aqui, o ômega ni se repete, assim como nas outras declinações. Aqui nós temos o iota no dativo, iota no dativo, e o iota no dativo também, o iota subscrito aqui no dativo feminino, enfim. Então, é uma forma que é bem regular, e por esse motivo, você pode ficar um pouco mais tranquilo, com relação aos demonstrativos. nesse nosso próximo slide aqui, nós também temos o ekeinos, o ekeinos vai significar, então, aquele, e você percebe aqui, que ele vai seguir da mesma forma dos outros, então, ekeinos, ekeine e ekeino, ekeino, ekeines e ekeino, e o restante segue como nós já vimos, então, ekeino, ekeinon, ekeinoi, ekeinoi, ekeinois e ekeinos. Aqui também, como eu já falei esses dois aqui, ekeine, ekeinen, ekeinai, ekeinon, ekeinas, e ekeinas. Já no neutro, ekeino, ekeino, ekeina, ekeinon, ekeinois, e ekeina. As terminações, vamos só passar por isso aqui, omicron sigma, nominativo singular, regular, omicron y, genitivo singular, omicron com iota subscrito, dativo singular, e omicron, desculpe, e ni, com o acusativo singular. Genitivo plural, repete do mesmo jeito, iota também aqui no nosso dativo, e assim sucessivamente. A forma nominativa e acusativa também do neutro são iguais, aqui também no plural, são iguais. Então, essas coisas nos ajudam, essas coisas nos ajudam a gente perceber que os demonstrativos são um pouco simples, nessa questão de forma. Então, por esse motivo, você precisa trabalhar com eles. Se você não tem feito ainda, é bom que você faça o que nós chamamos de declinação das palavras, ou seja, você pega uma palavra de segunda declinação, como ekeinos, e você aplica essas terminações somente você mesmo, sem olhar para um paradigma, e depois você olha se você acertou. e assim você faz com o feminino, e assim você faz com o neutro. Fazendo desse jeito, você vai perceber que você ganha mais memorização naquilo que você está fazendo dentro das palavras, daquilo que você deseja memorizar. Na forma do demonstrativo, quando ele tem o seu uso como pronome, a gente tem uma forma interessante aqui de traduzi-lo, por exemplo, o Hultos, nós vamos traduzir, ao invés de este, ele pode ter a ideia de este homem. Pode ser que no Novo Testamento Grego, isso muitas vezes vai acontecer, que o Hultos, ele não é somente este, mas ele não vem acompanhado da palavra homem, então ele mesmo vai se referir a homem, então ele pode ser traduzido como este homem. E o exemplo que a gente tem aqui, é Atos 8.10, quando diz Hultos, então, este homem, é, redinamis, o poder, turfeu, de Deus, este homem, é o poder de Deus. Aqui se referindo ao mágico, e as pessoas diziam que este homem, é o poder de Deus. Para dizer este homem, elas só utilizaram, pelo menos, é assim que Lucas descreve, Hultos, este homem. E assim a gente pode ver também, esta mulher, para Haltre, e Tuto, esta coisa, ou no português, nós poderíamos traduzir como isto, Hultói, seriam, então, estes homens, Haltai, aqui, que nós temos, Tauta. Já para o Ekeinos, somente, aquele, então, aquele homem, se ele está sendo utilizado como pronome, esse pronome demonstrativo. Ekeine será, será, então, aquela mulher, desculpe aqui, aquela mulher, Ekeino será, então, aquela coisa, ou, então, aquilo, Ekeino será, aqueles homens, Ekeinai, aquelas mulheres, e Ekeina, aquelas coisas. Isso também ajuda ao escritor bíblico para ser um pouco mais conciso na sua escrita, não precisar escrever duas palavras, mas só uma para se referir a duas, né? Então, com isso, a gente tem essa forma pronominal do nosso demonstrativo. Aqui nós temos o uso como adjetivo, a gente falou do uso como pronome, e agora o uso como adjetivo. Lembre-se que o uso como adjetivo, ele tem a posição predicativa. O que é a posição predicativa? É quando nós não temos um artigo antes aqui desse nosso pronome. Por exemplo, aqui nós temos Roanthropos Rutos. Não tem artigo aqui. Então, se nós não temos artigo aqui, é a posição predicativa. Então, ele vai ser traduzido como este homem. Mas lembra que também a gente pode flexionar. Ah, então, se nós temos Ekeinoi, Roi Anthropoi, Ekeinoi é o pronome. E nós também não temos um artigo aqui antes dele. Então, ele também está na posição predicativa e vai ser utilizado como aqueles homens. Aqui no nosso exemplo, a gente tem o seguinte. Eu vou traduzir palavra por palavra para a gente entender o que a gente tem aqui, certo? Então, ex, a gente vai traduzir para. Crima é juízo. Ego, nós já sabemos o que é. É significa eu. Então, para juízo, eu. Ex, ton, cosmon. Ex é para, de novo. Ton, cosmon, será o mundo. Tuton, será este. Lembra que aqui nós temos um ômega ni que nos diz que ele é acusativo. E eu, ton, significa vim. Então, para juízo, eu. Para o mundo este, vim. Se a gente quiser colocar numa ordem mais fácil da gente perceber as relações, então, eu vim. Eu vim. Eu vim para O mundo este, a gente pode aqui tirar este aqui e ficar para este mundo. Eu tirei este ô porque o este já está definindo o mundo, então, não preciso do artigo definido aqui. Então, eu vim para este mundo para juízo. Está em João 9,39. Bom, com isso aqui, você vê que ex, ton, cosmon, ton, cosmon, tuton, você vê que aqui nós não temos um artigo. Então, esta posição aqui é a posição predicativa. Se é a posição predicativa, ele está trabalhando como adjetivo e esta palavra tuton vai estar aqui, neste caso, modificando a palavra cosmon. O que nos indica, então, como adjetivo, então, este mundo. Eu vim para este mundo para juízo. Essa é a forma do uso adjetivo do pronome demonstrativo. Por último, depois de termos falado aqui dos demonstrativos, a gente vai falar um pouco sobre o vocativo. O vocativo é um caso, certo? A gente não falou ainda sobre ele, mas ele é um dos casos do grego. Então, é o caso utilizado para chamamento. Então, quando você usa um vocativo, você está chamando alguém. Então, quando você diz, Senhor, me ajuda. Quando você fala assim, Senhor, no português, você tem uma vírgula aqui. me ajuda. Por exemplo, quando a gente tem essa frase, essa vírgula aqui me indica que isso é um vocativo. Ele é um elemento diferente na frase, por isso que ele está com uma vírgula aqui. E ele indica exatamente o que a gente falou aqui, chamamento. No português, a gente tem um caso específico para o vocativo, mas a gente não falou ainda sobre ele para não complicar a sua cabeça, certo? Mas as formas são, em geral, muito simples, as formas do vocativo. Por exemplo, no plural, o vocativo é sempre idêntico ao nominativo plural. Desculpe aqui. Por exemplo, antropoi. Antropoi é o nosso nominativo plural do substantivo antropoi. Mas também é o vocativo plural. Então, no plural, ele vai ser igual ao nominativo. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Não se preocupe nesse sentido aqui. Já no singular, por exemplo, da primeira declinação, o vocativo é o mesmo do nominativo. No singular, a primeira declinação. Então, a delfei vai ser também tanto o nominativo singular feminino, como também vai ser a mesma forma do vocativo singular feminino. E isso serve para os dois. No singular da segunda declinação, a terminação do vocativo é, geralmente, um épsilon. Então, você tem apóstole. Se você estivesse chamando um apóstolo, você diria apóstolo, chegue até aqui. se você usasse essa frase, essa palavra apóstolo em grego terminaria com um épsilon, indicando que você está falando um vocativo. Um exemplo de vocativo, já que você tem aqui nessa frase, por exemplo, upaz rolegon moi kyria kyria kyria. Olha aqui, você está percebendo, eu já falei, você conhece a palavra kyrios, que significa senhor, mas aqui, essa palavra kyrios está com um épsilon no final. Então, nós falamos que na segunda declinação, a terminação do vocativo é, geralmente, épsilon. Então, kyria vai estar também no vocativo. Então, vamos da seguinte forma. Então, upaz, aqui do início, upaz vai significar não, mas também vai significar nem. Então, nem, paz, todo. Rolegon, eu já vou lhe adiantando que é o que diz, certo? O que diz. Moi é o nosso pronome pessoal da primeira pessoa de ego, só que aqui está no dativo e dativo é objeto indireto então para mim ou então a mim nem todo o que diz a mim esse ponto alto pode ser um ponto e vírgula ou dois pontos vamos ver aqui dois pontos então, kire, kire senhor senhor ou seja, nem todo o que diz a mim senhor, senhor, como que a gente está chamando ou seja, um vocativo kire, kire e se leu setai entrará eis ten para o ou no ten bacileia é no bacileia é reino então no, reino ton uranon dos céus uranos é céu e uranon dos céus porque aqui está no genitivo plural então dos genitivo plural também dos céus nem todo o que diz a mim senhor senhor kire kire eu sei leu setai entrará no reino dos céus eis ten bacileia ton uranon al é de alá então é mas aquele mas enfático né então mas ropoion então do mesmo jeito que rolegon é o que diz ropoion é o que faz to thelema a gente já passou eu penso que já passamos essa palavra thelema é vontade então o que faz a vontade tu patros mu é aqui está no genitivo patros é pai e mu é meu então é a vontade do meu pai tu entois uranóis seria que está vamos melhorar aqui meu pai que está que seria literalmente meu pai nos céus mas a gente traduz que está nos dois uranóis céus então essa ideia aí que a gente tem do vocativo uma uma tradução de uma passagem conhecida nossa mas que nos lembra aqui do senhor senhor que está no vocativo que iria que iria e a gente vai ver que o vocativo não é tão absurdo assim no final das contas quando a gente vê a partir do próprio contexto mesmo que a gente possivelmente não conheça a forma do do vocativo para aquela frase mas o próprio contexto nos diz nos mostra que aquele elemento é um elemento diferente na frase está chamando o substantivo chamando aquela pessoa enfim então quire quire a gente vai perceber aqui que é um vocativo e no contexto também mas como a gente mostrou as formas aqui também não são tão absurdamente difíceis são geralmente semelhantes ao nome nativo e quando não é ele tem esse épsilon no final aqui mas isso é o de menos para as nossas memorizações aqui a gente tem o nosso vocabulário finalmente e aqui a gente começa com a palavra guinê ou guinê no genitivo é uma palavra de terceira declinação feminina significa mulher e esposa palavra guinê você pode lembrar então de ginecologista é o médico das guinês ou seja das mulheres dikaiosinen é a palavra justiça uma palavra bem teológica a palavra dodeca significa doze realtu ou realtes ou realtu dependendo do seu gênero é a palavra que a gente tem para ele mesmo ela mesma ou ele mesmo com isso a gente tem aqui também no plural eles mesmos então esse pronome reflexivo como a gente tem no português também é usado como realtu no grego é queinos a gente já passou por ele pode ser traduzido como aquele homem aquela mulher ou aquela coisa vai depender de como ele aparece na frase mas isso já foi o assunto da nossa aula e significa ou essa partícula mas você não pode confundir com a palavra rei ok preste atenção que aqui você tem um acento e também a sua aspiração é branda no caso de rei no nosso artigo a sua aspiração é áspera e ele não tem o acento certo então não confunda e que significa ou com rei que é o artigo feminino tá bom próximo aí nós temos cagô que significa e eu ou mais eu macarios é a palavra que significa bem-aventurado ou feliz e com isso você pode lembrar de Mateus 5 do do nosso sermão do monte e com isso toda vez que aparecia bem-aventurado ou feliz nós tínhamos essa palavra aqui macarios megas ou megale ou mega dependendo do masculino feminino ou neutro é a palavra para grande com isso você tem o nosso também o mega mega show por exemplo é uma palavra que nos indica que é mega que é grande essa palavra mega esse prefixo vem dessa palavra aqui do grego megas que significa grande polis é uma palavra de terceira declinação seu genitivo é poleos é uma palavra feminina e significa cidade você pode lembrar por exemplo da polis grega polis grega eram cidades lá da Grécia e com isso você lembra de polis mas algo parecido com polis é polios que significa muito também em feminino polê e no neutro poli então significa muito ou muitos ou frequentemente como advérbio e aqui você pode lembrar do nosso do nosso prefixo também é por exemplo polisêmico ou polissemia vamos colocar aqui polissêmico isso polissêmico é a ideia de poli de muitos e sêmico é a ideia de significado certo então muitos significados com isso a gente tem esse poli polisílabo por exemplo polisilábico muitas sílabas e assim sucessivamente nós também temos pos que significa como com uma interrogação e semeion é uma palavra neutra semeion to significa sinal ou milagre com isso então a gente tem o nosso vocabulário dessa lição lembre-se sempre dos cartões de memorização para que toda vez que você veja essas palavras você também possa memorizá-las não precise estar usando um dicionário um léxico a cada vez que você se depara com elas isso vai melhorar muito na sua fluência então basicamente o vocabulário dessa lição foi este então que bom que você seguiu até aqui por mais uma aula nessa aula 12 nós tratamos sobre os pronomes demonstrativos então você deve lembrar o rutos e também o ekeinos o rutos você lembra é o este e ekeinos é aquele esses dois pronomes podem ser declinados como a gente falou no masculino no feminino e no neutro tanto rutos quanto ekeinos mas a vantagem como a gente viu também nos paradigmas é que eles seguem a primeira e a segunda declinação e seguem também masculino feminino e o neutro daquelas declinações da primeira e a segunda como a gente já falou então os pronomes demonstrativos não são tão complicados assim como a gente poderia imaginar e eles nos ajudam porque eles aparecem também muitas vezes no novo testamento grego a gente tratou também sobre o vocabulário tivemos aquele exercício espero que você tenha acompanhado então que Deus nos dê graça nós já estamos chegando perto do fim desse primeiro módulo do módulo de substantivos e que Deus continue nos abençoando para tudo isso até a próxima aula valeu tchau tchau Obrigado.